Porque olha só, vamos falar sobre finanças? É gente, pra você ter ideia, Sergipe é o quarto estado do Brasil que mais busca pela palavra finança no site de pesquisa. Olha só que curioso, né? E isso mostra que o povo sergipano está afim de ficar por dentro do mundo financeiro. Muitos brasileiros viram no empreendedorismo a oportunidade de construir sua segurança financeira, realizar seus sonhos. Porém, muitos se viram frustrados ao não conseguir organizar suas finanças, a terem que fechar as portas. A gente ouviu muito, infelizmente, disso. E o que a gente pode fazer para que a nossa gestão financeira não seja um problema? Quem vai dar dicas agora é o consultor financeiro Márcio Souza, que está aqui com a gente. Márcio, obrigada por ter aceitado mais uma vez o nosso convite para falar sobre esse assunto. Por que é que as pessoas têm tanta dificuldade em lidar com o negócio próprio, hein, Márcio? Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui de novo. Jaqueline, gestão financeira, infelizmente, é um tema que a gente nunca aprendeu em casa, nem na escola. E muitas pessoas começaram o negócio pela necessidade. E simplesmente achando que ter um bom produto, ter um bom serviço, já garante o sucesso. Só que lidar com finanças, lidar com a sua gestão financeira, precisa de um pouco de atenção, que infelizmente muitas pessoas não deram. E isso, infelizmente, acaba levando a situações como você ter que fechar o seu negócio. É verdade, Márcio. Quais são os erros mais comuns cometidos, hein? Olha, o principal é você não ter um planejamento inicial. Toda vez que você vai começar um negócio, você tem que entender que você vai ter custos. E se você tem custos, você precisa de dinheiro. Algumas pessoas, como eu falei, começam o negócio porque elas estão realmente necessitando. E a gente viu muito isso na pandemia. O número de pessoas que começaram a empreender foi gigante. Mas pela necessidade. Então elas perderam o seu emprego, o negócio onde ela trabalhava fechou. Isso aconteceu muito com mulheres. As mulheres se tornaram ainda mais empreendedoras nesse momento porque tinha o esposo que trazia renda pra dentro de casa e de repente não tinha mais e ela teve que buscar, criar essa renda. Só que tinha um bom produto, mas não sabia fazer esse planejamento, não sabia precificar o seu serviço. E toda vez que você vende sem conhecer as suas margens, provavelmente você está vendendo tomando prejuízo. E aí a gente já sabe, empresa que gera prejuízo não cresce. É verdade. E como é que a gente pode separar? Tem os gastos pessoais e tem os gastos da empresa. Como é que dá pra gente fazer esse trabalho? Legal. Você levanta um ponto muito importante. Gente, quem não tem já previamente esse entendimento de gestão financeira, com certeza ela vai misturar. Tudo que eu conseguir faturar na empresa é meu dinheiro. Só que você tem que entender que existem as finanças pessoais e existem as finanças da empresa. Enquanto finança pessoal, se eu sou empreendedor, eu tenho o meu prolabore, que é o salário da empresária. É o salário do empresário. Então você vai lá, trabalha, produz, a empresa fatura e você tira uma parte disso como custo fixo da empresa, que é o meu prolabore. Tudo que for referente à minha vida pessoal, eu tenho que gastar do meu prolabore. Eu não posso achar que tudo que a empresa faturar vai vir pro meu bolso, porque aí você não tem dinheiro pra cumprir os custos variáveis, os custos fixos, investimento e outras questões que toda a empresa precisa. E aí algumas pessoas que podem estar nos assistindo agora acham, ah, Márcio, mas eu trabalho em casa, meu negócio é muito pequeno. Não é diferente. Empresa grande ou empresa pequena, a gente precisa ter essa gestão financeira bem feita e separação das finanças, como você falou, é crucial. É o primeiro passo aqui realmente pra que você acabe tendo o mínimo de noção de pra onde tá indo o seu dinheiro. Qual que parte é meu e qual é a parte da empresa. Sim, e isso é muito importante. Inclusive nós vamos deixar agora o telefone aqui, o WhatsApp pra vocês, 999359918. E aí tu tá? Quem quiser participar com a gente e tirar alguma dúvida, nós estamos com o Márcio Souza, que é consultor financeiro, né? E a gente recebeu aí também muitas sugestões, né? De materiais falando sobre dicas. Ah, Jaque, me ajuda com dicas financeiras. Então acho que é o momento pra você que tá aí esclarecer, tá? Nós também temos aqui separado, né? Algumas dicas que o Márcio vai poder falar com vocês enquanto vocês redigem aí as perguntas e mandam pra o nosso WhatsApp, reforçando 999359918. Vamos começar com a primeira dica de hoje, né Márcio? Olha só, dicas de gestão financeira. Tenha um planejamento financeiro porque ele é essencial para começar o negócio. Exato, Jaque. Se você tem uma ideia, se você tem o desejo de empreender, e eu trabalho muito com mulheres empreendedoras, é o meu foco hoje dentro das consultorias. E a gente tem visto que tem crescido muito. Então, se você tá aí agora pensando, poxa, eu faço um bolo excelente, eu faço uma sopa que todo mundo adora, ou eu, poxa, eu fiz um curso de massoterapia, mas nunca atuei, mas posso agora fazer isso sem transformar em renda. Começa a planejar. Se você vai criar um negócio, você vai ter custos. Sim. Você tem custos variáveis, que são os custos que você vai ser... é necessário para que você faça o seu atendimento. Então, vamos lá, pega uma massoterapeuta. Você precisa de um gel, de um óleo, você tem que comprar uma maca. Então, some todos os custos que você vai ter para poder oferecer o seu serviço. Quanto você espera ou precisa tirar de dinheiro fazendo esse trabalho? Certo. Somou tudo isso e entendeu que, poxa, realmente, eu vou criar o meu negócio, eu vou fazer vendas, eu vou ter faturamento, mas eu tenho meus custos. O interessante é que você tenha alguma renda já guardada, algum dinheiro guardado, para que você possa passar aí por uns 2, 3, 4 meses sem precisar tirar dinheiro do seu negócio. Certo. A gente sabe que não é a realidade de todos, mas esse é o cenário perfeito. Quem não pode ainda, tente tirar o menos possível. Quanto menos você precisar tirar da empresa no começo, melhor. Por quê? Porque a empresa tem custos. E quanto mais você investir na empresa, como, por exemplo, investir em um bom marketing, fazer uma boa propaganda, isso tudo vai trazer mais clientes que geram mais vendas e trazem mais receitas. Isso é legal, porque, tipo, na hora de começar, às vezes a gente começa e acha, ai, deu lucro, já vou tirar aqui para mim. E acaba esquecendo que no próximo mês pode ser uma realidade diferente e você precisar colocar, né? Então, principalmente de início, o ideal é que você não mexa nesses gastos, né? Nessas despesas que são fixas, até porque elas podem variar bastante. Então, essa dica é essencial, viu? Nós temos mais uma também, que o Márcio vai poder falar com vocês. Olha só, a segunda dica, vender pelo preço correto faz uma empresa ser lucrativa. O que seria esse preço correto, né? Preço correto, Jaqueline, o preço perfeito é o preço que você, cobrando do cliente, você vai conseguir pagar os custos variáveis, pagar os custos fixos e vai sobrar dinheiro para a empresa. São três etapas aqui. Como você colocou muito bem, ela vem, a pessoa vende, poxa, vendi aqui 5 mil reais esse mês, é tudo lucro. Gasta, isso geralmente gasta com questões pessoais, né? Sim, pessoais. Mas isso vai deixar você descapitalizado. Então, quando eu defino um preço de um produto ou de um serviço, eu tenho que pensar que eu tenho os custos variáveis, que é o custo que eu tenho para poder entregar o que eu estou vendendo. Então, por exemplo, a gente teve agora o meu xará fazendo uma propaganda aqui dos colchões. Sim. Então, se eu vou vender colchão, eu tenho que comprar o colchão primeiro. Sim. Isso é um custo variável. O meu prova body, a conta de água, de luz, de telefone, de internet. Tem que estar junto. E isso já são custos variáveis. Perdão, já são custos fixos. Mas eu já sei que eu tendo isso, eu tenho que pensar nisso na hora de fazer o meu preço. E também pensar em qual é a margem de lucro que eu espero ter no meu negócio. Existem algumas médias, quem é indústria, quem é comércio, quem é serviços. Existem margens que a gente já pode aqui usar como bitmark. Mas, por exemplo, quem vai trabalhar em casa como uma confeiteira, com maquiagem, manicure, são serviços. Então, a gente espera ter uma margem de lucro entre 20% a 30%. Certo. Então, essa é uma margem... É uma margem média, uma margem considerada, que é interessante. Certo. Então, de tudo que você faturar no mês, entre 20% a 30% tem que ser de lucro. Isso quer dizer que você já pagou tudo que deveria pagar, inclusive o seu salário, o prova body, e sobra dinheiro no caixa da empresa todos os meses. Olha, eu acho que, inclusive, Márcio, você já respondeu a pergunta da Thalita. Ela é do Luzia e perguntou exatamente como posso saber se a empresa está obtendo lucro. Exato. Então, é essa a resposta aí, né, Thalita? Acho que já foi nessa dica, acabou sendo respondida aí também pelo Márcio, que é, na verdade, ver todas as suas despesas fixas, variáveis. E qual é a margem que você pretende ter vendendo esse produto. Perfeito. A margem de lucro, né? Perfeito. Olha só, vamos agora a mais uma dica. Daqui a pouco eu vou ler, tá? Já está chegando aqui perguntas do público, mas a gente tem algumas dicas, inclusive essa, ter uma empresa exige que você entenda de números. E aí? Tem muita gente que fala, ah, eu não sou muito bom nos números, mas eu queria tanto ter um projeto meu, uma empresa. Isso, Jaque. E essa dúvida? Olha, como a gente falou no começo aqui da conversa, infelizmente o brasileiro não tem muita intimidade com números. Não, não. é a preferida da gente na escola, né? A matemática. Só que, quando eu estava na escola, eu entendi que matemática era simplesmente equações, número, um monte de extra misturada com número. E isso não me atraiu. Eu sempre fui um péssimo aluno de matemática. Sério, Márcio? Péssimo. A gente vendo aqui o... Ah, ele é experto. Péssimo, péssimo. Essa questão financeira, a gente já imagina que você deve ser um apaixonado por matemática. Eu sempre fui o cara dos cinco e meio, seis. Olha isso. Sempre, sempre. Mas porque a matemática na escola não me estimulava a me aproximar dela. Se me ensinassem lá no ensino médio que entender de juros compostos me faria entender que investindo bem o meu dinheiro, ele pode se multiplicar, isso me chamaria a atenção. É verdade. Porque quem é que não gosta de dinheiro? É verdade. Quem é que não quer fazer o seu dinheiro se multiplicar a crescer? É verdade. Mas a gente entraria aqui já numa outra discussão sobre essa parte da escola. Sim, já entraria na parte da escola. Educacional. Então, respondendo essa parte aí, o ter essa intimidade, o entender melhor dos seus números é compreender que por mais que você ame, por mais que você seja apaixonada pelo que você faz, a gente dentro de uma empresa tem tarefas que não gostando, mesmo assim tem que ser feitas. E por mais que a gente não seja expert em matemática, ser uma empresária, ser um empresário não te exige ser um expert em matemática. Mas o mínimo de entendimento sobre o que a gente já falou tudo aqui, como eu vou calcular o preço correto, quais são as margens que eu desejo ter, quanto a minha empresa vai crescer por mês, por ano, qual é a expectativa que eu tenho a longo prazo. Então, quanto mais você tiver informações, dados e mergulhar nisso mesmo, a parte de gestão financeira para mim dentro de uma empresa é crucial porque ela vai alimentar todos os setores. A gente está agora na TV Atalaia. O que seria dessa empresa se não tivesse uma boa gestão financeira? Uma empresa que a gente está vendo que está crescendo muito nos últimos anos. Será que ela não tem lucro? Ela tem que ter, porque senão você não consegue contratar, investir, trazer melhores cenários, melhor iluminação e tudo isso faz a empresa crescer. E não importa se você está começando hoje ou se você já tem 20 anos de estrada. Ser íntima dos seus números faz você compreender o que está acontecendo e ter melhor planejamento, mais organização para o futuro. Olha aí, inclusive tem aqui a participação, gente. Eu gostei dessa pergunta, acho que é uma dúvida de muita gente. A Fernanda, ela é do Siqueira Campos e ela colocou, eu gosto de sempre procurar os preços de pessoas que fazem o mesmo serviço que eu, tá? É um jeito certo de saber se o preço que estou colocando está na média do mercado? E aí? Ela quer saber, ela diz que ela sempre procura os preços das pessoas que fazem o mesmo serviço que ela. E aí ela quer saber se esse é o jeito certo de colocar o preço. É a Fernanda do Siqueira Campos. Fernanda, obrigado pela pergunta, Fernanda. Essa pergunta é ótima, eu já escutei ela várias vezes. Isso me ajuda muito a trazer o meu conteúdo. A precificação correta que a gente falou é a precificação técnica. Então eu faço meus custos fixos, variáveis e margens. Mas eu tenho que também entender se quem vai comprar o meu produto aceita pagar por esse preço. Então se ela tem custos fixos baixos, se ela não precisa tirar muito dinheiro da empresa, ela pode cobrar menos pelo serviço ou pelo produto dela. Isso também vai ser de acordo com o seu público-alvo? É importante você conhecer o seu cliente? Um pouco também. É aquilo que eu falei, se você define um preço, mas por exemplo, você quer vender produtos que tem um preço um pouco mais elevado. Mas você está numa região onde o nível social é um pouco menor, a tendência é que essas pessoas deem prioridade a outros gastos e não queiram comprar o seu produto. Então estudar o seu público, estudar a sua persona, isso é importante também. Acontece muito com serviços, né Márcio? Muita gente diz, nossa, eu ofereço um bom serviço, eu tenho uma qualidade no atendimento. E aí eu percebo que as pessoas buscam um preço mais baixo. Talvez por esse estudo que seja importante do local. da região, né? Perfeito. A gente tem sim muita competição hoje no mercado. Inclusive, eu estava conversando nos bastidores ali com o Márcio que a competição está muito alta, então você tem que oferecer um diferencial e às vezes disputar por preço pode ser ruim. No momento em que a Fernanda olha a sua concorrente para definir o preço, ela pode até acertar, mas vai ser sorte. Eu não indico que faça isso. Por quê? Porque a concorrente dela pode ter custos menores, como eu falei. Então ela pode cobrar um preço menor. Mas se os meus custos são maiores, ao cobrar o preço dela, eu tomo prejuízo. Porque eu preciso tirar mais dinheiro do que a minha concorrente. Então a margem dela é melhor, por isso ela pode cobrar mais barato. Eu acho que a gente também já respondeu a questão aqui do Hector, do Ponto Novo, que diz como formar o preço de venda adequado ao mercado, que foi aquela questão. Exato. A gente olha a precificação técnica e depois joga isso no mercado para ver se ele é aceitável. Perfeito. Aqui tem o Ícaro do Grageru, ele falou, sinto que estou vendendo bem, mas não está sobrando dinheiro. Tem algum indicativo que possa estar errando? Primeira coisa, Ícaro, é você ter fluxo de caixa. Você precisa ter a certeza e conseguir me responder se eu te perguntar quanto você faturou esse mês, quais foram seus custos fixos e seus custos variáveis. Se você tem como me responder isso, você vai saber exatamente quanto você faturou e para onde foi cada um real que você faturou. Se você tiver esse fluxo de caixa bem feito, você consegue responder essa pergunta e aí a gente consegue definir. Você está tendo lucro de verdade? Porque vender muito não é garantia de lucro. Se você está vendendo pelo preço errado, é até pior você vender muito, porque às vezes você vende um produto que você está com margem negativa. Margem negativa é você vender por 100, mas você está gastando 110. Então você está pagando para trabalhar. E nesse cenário, se você vende muito, você está aumentando seu prejuízo ao invés de estar tendo uma empresa lucrativa. Ah, sério, gente? Olha só, é interessante isso, né? De fato. Porque às vezes ele, como ele falou aqui, a dúvida que ele falou, estou vendendo bem, mas não está sobrando dinheiro, né? O vender bem, que ele deve estar dizendo, é vender em quantidade. Em quantidade. Mas isso não define. Dentro de uma empresa, geralmente você tem mais de um produto ou mais de um serviço. E cada um desses produtos tem que ser definido qual é a sua margem. Então digamos que no produto ABC você tem margem de 10%, margem de 15% e outro margem de 2%. Se você vender muito desse produto, que você só tem 2% de margem, você tem alto número de vendas, mas você tem baixa lucratividade. Porque imagine que você vende o produto a 100 reais, você tem 2% de lucro. São 2 reais de lucro. Não, vale a pena. Você pode vender uma quantidade boa, mas... A não ser que você venda realmente de uma forma assim, vendo em atacado. Aí pode até funcionar. Agora, se você tem um produto de 2% e outro que é de 20%, é melhor eu vender 10% de 20% do que 40% do de 2%. Sim, vai dar mais trabalho, inclusive. Eu vendi menos, perfeito. Isso gera mais custos também. Então é muito melhor eu vender, focar a minha venda nos produtos de mais margem do que no de menor margem, porque é menos trabalho e mais lucro. Então, por isso que conhecer as margens, conhecer o preço, o preço correto de cada produto, vai te ajudar a definir a sua estratégia no comercial, a sua estratégia no marketing, aonde você vai investir mais na sua empresa, a gestão financeira vai te trazer base para tudo isso. Gente, Márcio Souza, consultor financeiro. A gente vai marcar um novo encontro, viu Márcio? Porque muitas perguntas chegaram aqui, infelizmente, em virtude do tempo, não vai dar para a gente responder todos vocês. Mas muito obrigada pela participação. Espero que na maioria a gente tenha conseguido responder. Entrevista super importante para você que está precisando se reerguer, inclusive financeiramente, ou controlar seus gastos, até aumentar seus lucros. Caso você tenha conseguido acompanhar essa entrevista, ou não, já que só consegui pela metade, não tem problema, perdeu alguma informação, você vai lá no nosso canal do YouTube, corre, porque lá a gente tem a entrevista completa logo mais. E os demais conteúdos do programa, Márcio, muito obrigada. Excelentes dicas você passou para a gente aqui. Obrigado, Jaque. Um prazer ter participado. E quando precisar, pode chamar, que vai ser um prazer voltar. Muito obrigada.